Alarme sonoro e visual para caminhão basculante DNI 0526 Esse aqui é o alarme que foi desenvolvido para avisar o motorista do caminhão quando está basculada a caçamba do caminhão A gente vê bastante por aí, vídeo, foto de acidentes acontecendo ou do acidente que já aconteceu de caminhão, arrancando fio, batendo em ponte, fazendo o tendel aí Então agora é obrigatório utilizar essa sirene aqui, sinalizadora que vai dentro da cabine avisando o motorista quando a caçamba está levantada Eu vou além ainda e digo que isso aqui pode ser utilizado para outras coisas Ele tem um sensor que tem um formato bem interessante aqui A gente vai abrir ele e ligar aqui na bancada, eu quero te mostrar bem como funciona Mas isso aqui pode ser colocado tanto para uma caçamba basculante como para um trator ou uma retroescavadeira quando está com algum dos implementos muito baixos tipo encostado no chão A concha da carregadeira de uma patroa está encostada no chão ou um carroção daquele basculante, plataforma basculante de um trator está encostada no chão ou uma empilhadeira está encostada no chão, o garfo frontal ou a tampa da porta do baú de um caminhão que o motorista não consegue visualizar de dentro do caminhão se está aberta as tampas do baú Para tudo isso dá para utilizar esse equipamento aqui e ele tem um sensor bem interessante que dá para adaptar em praticamente qualquer coisa que seja mecânica, móvel de qualquer tipo de carro ou implemento ou trator ou caminhão Mas o nome dele é para caçamba basculante porque é obrigatório por lei agora toda caçamba basculante ter esse sistema aqui para avisar o motorista quando a caçamba está levantada Beleza, vou ligar a câmera aqui de cima e vou abrir ele A gente vai ligar ele aqui na bancada quero te mostrar bem como ele funciona e também te dar algumas dicas de exemplos de ligação utilizando o sensor que já vem junto com ele Vamos ver aqui Beleza, aqui a gente tem o manual do produto Vou tirar ele com cuidado aqui Atenção no sistema de basculamento Olha que interessante aqui Ele vem com um adesivo junto com ele Então é só tirar o adesivo aqui Inclusive ele diz aqui Fixe esse informativo no parabrisa No parabrisa do caminhão E aí o motorista vai visualizar ali como é que se deve utilizar a plataforma de caçamba Vamos olhar aqui o manual do equipamento Beleza Então ele mostra aqui para nós que ele vem com a chave que é a DNI também Essa chave aqui que a DNI envia E essa chave tem o sinal NA e NF O que significa? Que uma das teclas fica normalmente aberta Enquanto a outra está fechada E a outra fica totalmente fechada Enquanto a outra está aberta Então eles invertem qual que está em contato um com o outro conforme está abaixada ou levantada a chaveta aqui Depois a gente vai testar isso aqui também Aí ele tem um chicote Formato PP Que é aquele que vem com com a capa dos fios aí Essa capinha aqui preta protegendo os fios Vem já com a fita dupla face para colar ou na lataria do caminhão ou no painel ou em algum ponto que ficar interessante aí para o motorista do caminhão visualizar bem o sinalizador Vamos ligar ele aqui então conforme diz o sistema de ligação aqui Fio vermelho para ligações em 12V no pós-chave Fio amarelo para ligações em 24V pós-chave Fio preto ligar na chave E o comum da chave ligar no terra Então não tem lá muito mistério Se eu colocar negativo aqui no fio preto Negativo no preto e positivo 12V no vermelho Ele vai acionar E se eu colocar negativo no preto e positivo 24V no amarelo Ele também vai funcionar Funciona para 12V e para 24V Só tem que selecionar aqui Se for 12V usa o preto e vermelho E se for 24V usa o preto e o amarelo Tá Beleza Deixa eu pegar o meu cabinho de alimentação aqui Vou fechar o meu Vou botar meu computador para lá Pegar o cabinho de alimentação Vou ligar o negativo aí Ele já vai dar o sinal sonoro e a luzinha o LED aí dentro Indicando que está basculada a caçamba Tá Agora como é que eu utilizo o sensor Eu peguei dois dois fiozinhos aqui Ele até está escrito aqui no meio N-C-N-O-I-C Então o comum é esse fio aqui de baixo Com o fiozinho aqui Aí se eu colocar aqui Eu vou ter o sinal quando o sensor fechar Quer ver? Eu vou colocar positivo direto aqui no fio vermelho A minha bancada aqui é 12V Por isso eu estou usando o fio vermelho Aí eu vou colocar aqui no vermelhinho do sensor Eu vou colocar o fio preto da minha sirene Como ele indica no manual também Daí tu pode puxar um fio só do sensor até a sirene Lá no sensor fica um fio ligado direto no aterramento na carcaça do caminhão que é como eu estou fazendo aqui Estou com o negativo da minha bancada que seria o negativo da carcaça lá do caminhão ligado direto no negativo do sensor aqui E a saída do sensor que é a do meio que é a NA normalmente aberto e só vai fechar quando eu apertar o sensor eu ligo aqui no fio preto da sirene DNI Dessa maneira eu posso puxar só um fio lá do sensor até a sirene tá? Se eu colocasse positivo no sensor eu teria que mandar dois fios pra lá Beleza Então estou aqui com o sensor quando eu pressionar quando eu pressionar deixa eu pegar de um jeito que deu pra enxergar bem aqui quando eu pressionar o sensor aqui quando eu pressionar a haste do sensor ele vai ligar a minha sirene quer ver? Beleza Só que no caso do caminhão basculante que a gente está conversando aqui eu não quero que ele acione quando eu aperto eu quero que ele acione quando solta então ao invés de colocar o fio aqui no conector do meio eu coloco no da ponta aí quando ele fechar a caçamba ele desliga a sirene e quando ele abrir a caçamba ele liga a sirene tá? Beleza Essa questão aqui dele ter os dois pinos de ligação dando a possibilidade de poder acionar a sirene quando a chave está aberta ou quando a chave está fechada facilita muito na hora de fazer a instalação do sensor da chave aqui porque dependendo da estrutura do chassi onde vai ser instalada a chave nem sempre dá certo para quando empurra a chave às vezes é mais certo para quando solta a chave aí é só trocar o pino que vai ser ligado aqui aqui aciona quando aperta e aqui aciona quando solta ó beleza e como eu falei que isso aqui dá para colocar na porta do baú por exemplo também vai ser uma questão que vai desligar quando estiver apertado e vai ligar quando estiver aberto então ele tem até o rolete aqui na ponta ó que ele serve para quando a porta faz um movimento a porta ou a caçamba ele pode inclusive dar uma uma movimentada ali ó e essa chave ela tem os o sistema para prender aqui ó são dois furinhos um aqui e um aqui pode ser colocado um parafuso soberba ou um parafuso com rosca né com palca aí é interessante prender isso aqui numa chapa de metal e depois prender essa chapa de metal na estrutura no chassi porque se tu vai colocar um parafuso direto no chassi e nesse produto aqui que é pequenininho é difícil fazer o ajuste depois né então prende ele numa chapinha de metal depois prende essa chapa no chassi tanto para mostrar quando abre a porta ou para mostrar quando bascula uma caçamba ou para mostrar quando uma empilhadeira está com o sistema lá embaixo no final do curso né aí o seguinte ali no manual ele sugere e eu também quero comentar aqui que você vai ligar o fio vermelho aqui se for 12 volts ou amarelo se for 24 volts vai ligar no pós-chave por quê? porque se a caçamba levanta né e a ignição do carro do caminhão está desligada não tem problema e a sirene não precisa apitar não precisa mostrar nada porque o motorista não vai andar se a ignição não está ligada né ou a porta do baú lá atrás está aberta mas se a ignição não está ligada não quer dizer porque se a ignição está desligada é porque o motorista não vai andar com o caminhão então a porta pode estar aberta enquanto está descarregando ou carregando ou fazendo alguma manutenção dentro do baú então liga o fio positivo no pós-chave e aí só vai acionar a sirene quando a ignição estiver ligada e a caçamba estiver basculada ou a tampa do porta-malas lá do porta-malas não né da caçamba ou do baú estiver aberta né beleza esse aqui é mais um produto da DNI é um produto com um custo-benefício excelente pode ver que ele é um produto compacto né com qualidade mas ele é baratinho é feito pra instalar mesmo como ele é interno ele dura bastante não vai sofrer com umidade e é um produto com um custo-benefício excelente aí como eu já falei tá beleza mais um produto DNI eu fico por aqui e te aguardo pro nosso próximo vídeo de produto aqui da DNI tá até já tchau